Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês leitura e interpretação de diagramas de um circuito de tomadas. Vamos lá, pessoal! E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ler e interpretar em planta baixa, no diagrama unifilar, um circuito de tomadas de uso geral. O que acontece, pessoal? O pessoal tem muita dificuldade devido à quantidade de símbolos que aparece no diagrama unifilar. Eu tinha mostrado no vídeo anterior sobre os circuitos de interruptores e agora eu vou mostrar para vocês um circuito de tomadas. Então eu vou estar usando a mesma planta, o mesmo diagrama que eu usei no circuito de interruptores. Está aparecendo para vocês aí na tela o diagrama daquele mesmo circuito de interruptor, porém agora eu tenho um circuito de tomadas. Então eu tenho três tomadas aí que eu chamei de circuito 2. A primeira coisa diferente que vocês vão perceber aí é que o eletroduto que está levando os cabos dos circuitos agora eu tenho um fase neutro e terra para o circuito 1 e um fase neutro e terra para o circuito 2 passando no mesmo eletroduto. Isso quer dizer o quê? Que naquele eletroduto ali eu tenho seis cabos. Dois cabos de fase, dois cabos de neutro e dois cabos de terra. Cada um de um circuito diferente. Então está saindo lá do QDC, dois cabos de fase derivados lá dos disjuntores respectivos, dois cabos de neutro e dois cabos de terra. Então eles estão passando ali e indo até o ponto de iluminação no teto. Ali é feita a divisão. Então para um lado vai o circuito de tomadas e para o outro vai o circuito de iluminação. Vocês podem ver que cada vez que o eletroduto passa por algum componente eu coloco novamente o símbolo de fase neutro e terra para mostrar que o circuito 2 está passando por ali. Então ele vem pelo principal e aí ele passa pela caixa de teto e vai e desce para as tomadas. E ali eu tenho novamente fase neutro e terra e circuito 2. Passou pela primeira tomada e foi para a segunda? Fase neutro e terra e circuito 2. Foi para a terceira? Fase neutro e terra e circuito 3. Para mostrar que em cada um desses pontos está passando fase neutro e terra daquele circuito respectivo e que ele foi derivado aí nos componentes, no caso as três tomadas. Outra coisa interessante é que as tomadas elas são marcadas com o circuito em que ela está inserida. Então todas as tomadas tem ali um 2 entre risquinhos ali para mostrar que essas tomadas pertencem ao circuito 2. E no caso eu coloquei uma tomada ali de exemplo que é uma tomada de 600 watts. Quando a tomada ela não é de uso geral, tomada de uso comum, você tem que identificar nela qual que é a potência dela. Então esse circuito ali tem duas tomadas de 100 watts e uma tomada de 600. Então seria um circuito aí de 800 watts de tomada. Nesse próximo slide, pessoal, eu quis mostrar para vocês essa tomada de 600 agora sendo de um circuito 3, um circuito de tomada de uso específico. Então agora eu tenho uma de tomada de uso geral que é o circuito 2 e uma de tomada específica que é o circuito 3. Então ali, pessoal, eu criei um novo caminho para descer o circuito 3. Agora eu tenho o circuito 1 passando, que é o circuito de iluminação, que o trajeto dele vai até a caixa de teto da lâmpada e desce para o interruptor. Eu tenho o circuito 2, vai no circuito principal para a caixa de lâmpada e deriva para as tomadas por um lado. E agora eu tenho um circuito 3 derivando por outro. Então quando eu tenho um circuito específico, no caso de tomada específica igual ao circuito 3, vai passar fase, neutro e terra também no eletroduto principal. Então agora o eletroduto principal está mostrando ali nove condutores, três fases, três neutros e três terras, um para cada circuito. Isso saindo lá do QDC. Então tem que passar ali nove cabos, cada um das fases saindo do seu disjuntor característico e passando ali pela caixa de teto e indo para as suas tomadas. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.